Já tá. Tá gravando. Se tu achar melhor mexer aqui pra ficar melhor pra você olhar. Tá bom. Acho melhor tu vem aqui pra cima que aí o sol não te ataca. Beleza. Vamos lá! . . Quem é o filho de você? Quem é o cara? Quem é o cara? Quem é o cara? Quem é o cara? Vai pro quê? Seu cara, não vai proberto com um gizinho, né?! Vou te dar uma colchão de um gizinho, né? Ei, Chau, vem pra mim! Ei, Chau, vem pra mim! Ó, eu me deu pra mim, mas eu não falo a tua... Não, cara, só falta... Só falta que eu... Ó, a minha gente lá! Vamos descansar, vamos descansar aqui em vida, olha aí, parada aqui, não! Vai, meu Deus! Se você mandar eu tocar pra mim, eu tô aqui é preciso Aí eu aqui, porra, aí eu aqui, porra Bandeirante 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 Você? Valeu Marquinhos, meu irmão. Representei bem antes do meu irmão. Ah, valeu, valeu você. Qual é? Foi gol ou não foi gol, pô? Nunca ganharam uma deles. Ah, chuta pro gol, lá não tem goleiro não, cara. Lá não tem goleiro não, chuta pro gol, pô. Caraca! Caraca! Uh! Caraca! memorabilidade! Obrigado. Valeu, Divaldo. Valeu, Divaldo. Ai, caralho. Vamos lá, Divaldo. Obrigado.